Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre segurança institucional. Nos últimos anos, a segurança pública tem sido motivo de debates, principalmente pelos altos índices de violência em Fortaleza e no Estado. Essa temática tem preocupado a população e autoridades. A Justiça do Trabalho do Ceará, atenta a essa realidade, tomou algumas iniciativas com o objetivo de garantir uma maior segurança a magistrados, servidores e a população que vai aos fóruns e varas do trabalho. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos como convidados aqui no estúdio a presidente do TRT Ceará, desembargadora Maria José Girão, e o chefe da divisão de segurança do TRT, Cleiton Coelho. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado pelo convite. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Segurança. Essa é a palavra de ordem no dia a dia de qualquer um de nós. Cada vez que damos um passo em qualquer direção, estamos sujeitos a sermos surpreendidos no caminho. Por isso, é imprescindível que estejamos protegidos de forma eficaz. Se uma pessoa entrar armada, o estrago que ele pode fazer. A segurança é de todos, depende disso. É importante, tanto para a nossa proteção, que promove a advogacia do dia a dia, quanto para os magistrados, promotores e ainda mais também os usuários, que todo dia entram no fórum, dá uma segurança melhor para trabalhar, uma tranquilidade, ainda mais nos dias de hoje, que está tão violenta a cidade. Nas ruas ou nas instituições, estar seguro é prioridade. A estrutura da sede do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará é um bom exemplo de investimento em segurança. Aqui foi criada a Divisão Especial de Segurança e Transporte, para garantir a proteção de magistrados, servidores e todos que frequentam o tribunal. O magistrado precisa da imparcialidade, quer dizer, se a pessoa adentra a um recinto de audiência ou sessão armada, ele não vai ter essa tranquilidade que ele tem para fazer os julgamentos com isenção, sem nenhuma preocupação, tranquilo. Ele tem que estar tranquilo para dar a decisão mais correta. Aqui é a concentração em todos os embargadores. Aqui há o comando administrativo de toda a unidade justiciária do trabalho no Estado do Ceará. Então, aqui a presidente do tribunal, ela necessita de uma segurança especial, vamos dizer assim. Então, é feita justamente pela Divisão de Segurança e Transporte. Investimentos em profissionais e equipamentos. O moderno sistema de controle e acesso de pessoas monitora a entrada e saída de quem frequenta o prédio. Além disso, profissionais capacitados passam por treinamentos periódicos em órgãos de segurança referências em proteção diária, integridade pessoal e patrimonial como prioridades. A população aqui no entorno, como é uma área de muitos bancos, existia muita saída bancária. Então, com a câmara, é uma forma de inibir esse tipo de ocorrência. E quando ocorre, a gente está de pronto para ajudar a segurança pública. Um bom investimento em segurança gera também bons resultados em números. Um levantamento feito pela Divisão de Segurança e Transporte do Tribunal Regional do Trabalho apontou que o número de retenção de armas ou objetos cortantes aumentou em 500% com um bom investimento em segurança. No primeiro semestre de 2017, foram retidos apenas 29 objetos perfuro cortantes, enquanto que a partir do segundo semestre, quando foram instalados os sistemas de segurança, foram flagrados mais de 400 objetos que poderiam ser usados como armas. O Conselho Superior do Trabalho exige, pela sua resolução 175, esse investimento obrigatório dos tribunais em segurança. Nessa gestão atual, a doutora Maria José conseguiu implantar diversos equipamentos que a gente estava aguardando e o investimento bastante monta para a gente estar nessa estrutura atual. Assim, nós nos sentimos mais seguros para resolvermos as nossas obrigações. Quanto aos que andam fora da lei, cuidado, a vigilância está de olho. Doutora Maria José, o TRT Ceará há alguns anos estava bem abaixo dos outros tribunais no quesito segurança, né? Como é que era a realidade e por que realmente há necessidade de tantos investimentos? É verdade, o nosso regional está abaixo dos 24 regionais do Brasil, TRTs da Justiça do Trabalho, e tribunais outros, né? E essa classificação quem faz é o Conselho Nacional de Justiça. E quando eu assumi a presidência, eu senti que essa era uma das necessidades e até prioridade da minha administração. Eu tive que trabalhar primeiro segurança, porque eles estavam muito desmotivados, eles não tinham equipamento de trabalho, né? E para isso eu criei, precisei criar, com a ajuda dos colegas do pleno, a divisão de segurança. Daí porque tem aqui o Cleito, que é da Polícia Civil, da Polícia Militar, aposentado. É um policial experiente e eu convidei para ele vir para o tribunal. E ele, então, ocupa essa divisão, ele é o chefe de todos os seguranças. E, a partir de então, eu tive que fazer um agendamento com toda a equipe médica do tribunal, psicólogo, detista, para que ele se submetesse aos exames necessários, para saber como é que eles estavam, né? Como ser humano. Isso foi tudo feito depois, para então eles começaram os treinamentos com o capitão, inclusive nos locais onde o capitão direciona para eles fazerem esse treinamento. E, a partir daí, quando observamos que o potencial humano de segurança estava apto, em condições mesmo, de exercer a sua função de segurança com toda a sua condição necessária, aí, então, partimos para comprar os materiais de segurança necessários. Então, é que vem os investimentos, né? Nós tivemos vários investimentos. O primeiro investimento que foi feito foi aqui no próprio regional, porque nós tínhamos já o projeto pronto de câmara, mas não tinha ainda, na época, o dinheiro. A partir do momento que, na minha gestão, veio uma condição financeira, então, nós passamos primeiro para as câmaras externas, de todo o tribunal do trabalho aqui da sede. Essa era uma necessidade muito grande, porque era comum que os funcionários da Justiça do Trabalho fossem furtados na própria redondeza do tribunal, né? E a insegurança mesmo, porque, como você bem falou no começo da sua reportagem, a Fortaleza hoje é uma cidade lamentavelmente violenta, e até o Estado todo do Ceará, né? Então, começou daí essa necessidade de dar melhores condições de trabalho aos juízes, aos servidores e também ao juridicionado e os advogados que frequentam esse trabalho, né? Então, todo esse contingente humano precisava dessa segurança institucional da Justiça do Trabalho. E nós também, até com a questão de responsabilidade, nós tínhamos que erguer o TRT dessa circunstância de classificação junto ao Conselho Nacional de Justiça, né? Então, daí por que passamos a comprar os equipamentos? Cleiton, essa insegurança, né, hoje que é tão debatida em Fortaleza, realmente reflete nas instituições essa preocupação mesmo com a segurança e por isso você está aqui, né, hoje comandando essa divisão? É, com certeza. Se você levar em consideração as estatísticas da segurança pública, nós tivemos em 2016 uma estatística que foi apresentada em 2017, onde Fortaleza estava na 35ª colocação das 50 cidades mais violentas do mundo e agora ela passou em 2018 para a 7ª colocada, então você tem que trazer para o seu local de trabalho pelo menos uma sensação de que está seguro e poder desenvolver suas atividades com tranquilidade. A segurança institucional, ela trabalha dessa forma, ela vê a estatística da segurança pública para ver qual é a metodologia melhor, assim, pregada para que a segurança interna, ela seja efetiva. Então, nesse início de trabalho foi feito todo um treinamento com as seguranças, né, aqui do TRT, como é que funcionou essa capacitação? Como a esbarradora mencionou há pouco, primeiro a gente, por orientação dela, fizemos os testes físicos, né, aliás, a questão médica deles, para ver se eles conseguiriam se adaptar à aptidão que seria necessária para o emprego dos equipamentos adquiridos. Depois que essa parte clínica foi superada e o departamento médico liberou o pessoal para fazer os treinamentos, aí nós colocamos dois nossos servidores para se capacitarem fora e eles trouxeram conhecimentos necessários para que pudessem serem multiplicados aqui com o pessoal, o restante da sua equipe, né. Ok. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre segurança. Doutora Maria José, então, quanto foi o total investido em segurança pública, na verdade, segurança institucional, ou no fórum, nas varas, aqui no TRT? Cerca de 2 milhões e 600, mais ou menos. O mais caro equipamento foi exatamente as câmeras aqui, externa do prédio sede, que foi 1 milhão e 11, mais ou menos. O TRT, então, não tinha monitoramento de câmeras até então? Não, não tinha. O Tribunal tinha um projeto já pré-concebido, que iniciou-se em 2011, mas, infelizmente, não se tinha recursos financeiros para isso. A presidente conseguiu os recursos em 2016 e houve a possibilidade de fazer a implantação. Que outros equipamentos foram adquiridos? Fora as câmeras, que aumentaram a sensação de segurança nas arremondezas do tribunal, foram adquiridos portais, detetores metais, os escâneres, que fazem a fiscalização das bagagens e valizes dos visitantes que entram nos órgãos do poder, raquetes, que são os detetores portáteis, que auxiliam na fiscalização dos portais. Nós temos também os equipamentos portáteis, que são algemas e bastões, que cada um dos nossos seguranças possui e portam consigo na sua atividade. Temos os cofres que foram também adquiridos para a guarda do armamento, dos visitantes que têm a permissão, pelo Estatuto dos Armamentos, de andar armados. Esses cofres ficam alocados nas portarias dos prédios, para que possa o profissional, provavelmente de segurança pública, colocar seu objeto lá e levar a chave da gaveta consigo, sem o contato do nosso pessoal com a arma, e quando retornar, resgatar esse material também. Com relação às câmeras, a partir da implantação, vocês já conseguiram ter algum retorno com esse monitoramento? Qual é a percepção de vocês a partir da implantação? A gente falando aqui das câmeras, que foi o principal investimento nesse montante. Na verdade, quando você instala equipamento de segurança, o primeiro retorno que nós temos é aquela sensação de segurança que nós temos e passamos para as pessoas. Esse é o primeiro retorno, que é o retorno psicológico. Você trabalhar no ambiente de trabalho com medo é muito ruim. A tendência é produzir menos. Então esse é o primeiro retorno. E na prática, o capitão, inclusive, pode até falar de alguns noticílios que eles são usados para entrar nas varas, nos fóruns, que foram apreendidos. Daí por que eu passo para ele? Pois é, como a presidente falou, a instalação das câmeras já foi um fator inibidor em relação a infrações em torno do tribunal. Depois que esses equipamentos foram instalados e estão visíveis a público, não se teve mais notícias de nenhum tipo de furto na região. E, cumprimentando o que a presidente falou em relação ao restante dos equipamentos, com a instalação dos escâneres e dos portais, aumentaram-se as retenções de objetos que podem ser utilizados como potencialmente ofensivos dentro dos prédios do tribunal. A gente fala em torno de 2 mil pessoas circulando no fórum por dia. Então, realmente, é muita gente e precisa desses escâneres, desses materiais para garantir a segurança e que ninguém entre com algum desses objetos. A gente viu na reportagem que foram vários objetos apreendidos. Esse tipo de ocorrência era comum também antes da implantação desses objetos? Existia algum tipo já de prevenção? Ou realmente aumentou o número de objetos apreendidos depois realmente da implantação disso? Na verdade, Camila, o único local que se tinha um sistema de controle nesse sentido era o prédio do Dom Helder, o edifício Dom Helder Câmara, lá no Fórum Antranunes. Com esses equipamentos que funcionavam, a média em 2016 de retenção de objetos era de mais ou menos 112 objetos nesse sentido. Com o aumento dos equipamentos, nós pulamos para 600 e tantos objetos em 2017. Quer dizer, houve aí um incremento de mais de 500% de materiais retidos. E esses materiais apreendidos, retidos, eles vão para onde, Capitão? Infelizmente, nós não temos uma norma que faça com que a gente tenha o poder de apreendê-los. Nós retemos os objetos porque, na verdade, eles foram confeccionados com uma outra intenção. Estiletes, chave de fendas, canivetes. A intenção foi para uma outra finalidade, mas eles podem ser utilizados para produzir um efeito danoso em alguém. Então, por isso que eles são retidos nas portarias, para que a pessoa não leve para conseguir audiência e, motivado por alguma emoção maior, possa utilizar esse objeto contra alguém que esteja lá dentro da sala de audiências. Doutora Maria José, a partir de todos esses investimentos já feitos, da criação da divisão, a ideia é que esses investimentos realmente continuem, que o TRT tenha cada vez mais essa atenção com a segurança? Na verdade, eu estou saindo da administração agora em junho, mas a questão de segurança é interessante a gente observar que sempre há necessidade de investir mais na segurança, porque é sempre aparecendo novos equipamentos e novas necessidades. Nós temos observado, que eu acompanho muito o trabalho do Cleiton, que existem hoje no mercado armas perigosas que têm o formato de um cartão de crédito, outras que é uma caneta, outras que é um pente. Então, a gente observa que investir na segurança é um caminho que a cada momento tem que continuar e ver como é que está a situação da delinquência ao nosso redor. Porque a delinquência, ela cresce muito. A inteligência humana, lamentavelmente, está sendo utilizada para esse tipo de violência. Você hoje olha para o mundo inteiro que está com violência. Então, nós temos que socorrer desses equipamentos para ver se a gente consegue melhorar o ser humano na sociedade e no trabalho e evitar também danos à pessoa ou até a morte dessas pessoas. O capitão falou que entram muitos equipamentos que podem realmente matar. Uma chave de fenda, ela pode matar uma pessoa na discussão na sala de audiência. Um canivete pode matar uma pessoa na sala de audiência. Então, é assim, a partir do momento que você coloca na entrada dos fóruns o equipamento de segurança, que eles mostram como lá no aeroporto, o que se conduz nas bolsas, o que se conduz no corpo da pessoa, aí a coisa é diferente. Porque chega o segurança, pega aqueles objetos, guarda no local certo, deixa a pessoa ir para a sala de audiência, fazer o ato processual que ele veio fazer. Mas enquanto ele está ali na sala de audiência, misturado com os juízes e os servidores, e com os advogados, e com eles mesmos, as partes, eles estão seguros. E continuando a sua pergunta, eu já estou providenciando dois servidores da segurança do Tribunal da 5ª Região, que é Bahia, já conversei com a presidente, no último que ela é Precó, ela cedeu, vem dois servidores, já para fazer uma apresentação aqui no nosso regional, sobre um outro tipo de mecanismo de segurança chamado botão do pânico. É um aparelhozinho pequenininho, que você pode ficar com ele na sua mesa de trabalho, e na hora de uma necessidade você aperta, e a segurança de repente chega para lhe socorrer. Esse botão do pânico, eu estive conversando com o capitão, ele é muito importante, porque às vezes você está na sua sala de trabalho, pode acontecer de repente uma água que desce, uma coisa que estoura assim, um cano, uma coisa, que às vezes nem tinha a ver muito com aquela situação, e aí você aperta e vê o segurança e já pode lhe acudir. Como também pode acudir de repente, que chega um delinquente na sua sala de trabalho, uma pessoa drogada, que quer lhe desafiar. Então nós estamos já trabalhando recentemente, eu estou esperando, porque os próprios seguranças daqui vão passar também a conhecer mais esse mecanismo. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema segurança. Capitão, a segurança também foi ampliada no entorno, não é isso, dos TRTs? Sim, exatamente. Fora as câmaras do sistema ICFTV, cumprindo resolução do ICFJT, foram adesivados veículos institucionais para uso no policiamento externo. Nós temos dois veículos, um aqui no tribunal e o outro no fórum, que fazem rondas no nosso entorno e ficam estrategicamente colocados em determinados horários para melhorar essa sensação de segurança e prevenção de delitos. Dentre esses equipamentos portáteis, ainda existem outros que estão com previsão para chegar? Sim, nós temos aí a previsão da chegada de coletes para uso individual por parte dos seguranças para que justamente nessa atividade externa eles estejam também protegidos. Durante esse tempo de implantação de todos esses recursos de segurança, existiu alguma ocorrência mais relevante relacionada a essa questão da segurança? Sim, nós tivemos dois fatos. Um aconteceu na Vara da Calcaia, onde dois marginais adentraram na vara, fizeram o roubo dos pertences dos servidores e levaram a arma do vigilante e em Pacajus, em que o vigilante, com descuido seu, deixou que uma pessoa se aproximasse dele e levasse a arma. Essa segurança, ela também, até a doutora Maria José, tem chegado ao interior, às outras varas, ou realmente tem se restringido apenas à capital? A tendência, devido à violência que hoje está espalhada em todo aquele lugar, é que se vá também para o interior. Nós já temos na região metropolitana, temos em Fortaleza, no interior que já foi feito o que lá no interior? A senhora distribuiu para todas as varas todos os equipamentos que foram adquiridos, com exceção nos escândalos, porque são equipamentos grandes, que precisam de áreas adaptadas para poder funcionar, se a gente está lá e funcionar. E os escândalos também só é para aqueles fóruns que têm o maior fluxo de pessoas, né? Exatamente, os escândalos foram instalados prioritariamente na região metropolitana. Então, as varas que contam com eles, fora os grandes complexos, como o Tribunal e Fórum, são Maracanã, Ucalcaia, Eusebio e Pacajus. Então, os profissionais de segurança também que atuam no interior da região metropolitana passaram por essa capacitação, receberam também esses equipamentos de segurança? Todos eles passaram, até porque nós temos a obrigação de capacitar todos. É certo que, no meio deles todos, tem alguns que, devido à idade, já fazem um treinamento mais moderado, já o capitão faz uma triagem para colocar em pontos estratégicos mais leves. Mas a questão da capacitação e também dos exames médicos foi feita em todos. Inclusive, Tô amiga, complementando a informação da presidente, existe uma obrigação legal, porque eles recebem uma gratificação de atividade de segurança, então existe um programa anual de reciclagem. Inclusive, neste momento, alguns deles estão passando por esse programa, onde é renovada essa capacitação. Doutora Maria José, existe toda uma regulamentação com relação a essa questão da segurança, não só aqui no TRT, mas em todos os TRTs do Brasil, não é isso? É, na verdade, quando a gente trabalha com o ser humano, a gente sempre tem que ter muito cuidado, porque nós estamos trabalhando com eles e para eles. Todos esses mecanismos de segurança que foram adquiridos, que foram comprados, eles são todos normatizados através de resolução do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Superior de Trabalho, e eu estou terminando de fazer um ato normativo aqui para o regional, para deixar, antes de sair, todos os equipamentos normatizados aqui na casa. e dizer também para você e aqueles que estão nos ouvindo que a segurança institucional hoje é uma preocupação não só do sétimo regional, mas de todos os regionais da Justiça do Trabalho. É sabido que um tribunal grande como São Paulo, que já é do nosso conhecimento, dizem que é o melhor estruturado em termos de segurança institucional. Mas os outros estão todos se normatizando, se capacitando, observando essa situação, de modo que nós não podemos mais hoje ter regionais sem a segurança institucional. Mesmo porque nós sabemos que muitos juízes no Brasil estão sendo ameaçados de morte. Recentemente houve até um trabalho das associações, dos magistrados, com a ministra Carmen Lúcia, no Supremo Tribunal Federal, onde foi tratada essa questão de juízes que estão sendo ameaçados no Brasil. Então, quanto mais a gente investir na segurança hoje, melhor para a proteção desses profissionais, para o jurisdicionado, e para todos os servidores que trabalham nesse ramo do judiciário. Novamente, complementando aquela informação da presidente, a gente chegou nessa reunião com a ministra Carmen Lúcia, de que dos 76 magistrados que estão sob proteção, a grande maioria é da Justiça do Trabalho e da área da família. É um dado até preocupante, né? Preocupante. Preocupante. Ok, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a presença aqui dos senhores. Eu agradeço e estou à disposição da jornalista, também de todo o departamento, e do público também, em geral, que possa nos ouvir, e dizer que há uma necessidade mesmo da gente se cuidar. Se cuidar sempre para evitar mortes prematuras, sequelas, de tiro, de qualquer outro... E, acima de tudo, orar, rezar mesmo, e confiar em Deus. Muito obrigada. Obrigada. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. E, no site, você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto